Com licença, tudo bem com a senhora? Olá, tudo bom? Eu vi que a senhora tá fazendo rapel aqui, eu queria conhecer sua história e fazer umas fotos suas, o que você acha? Então, você espera eu descer, que eu vou te falar por que que 82 anos desafia a natureza. Só que eu desafio com respeito. Não sei que número de trilha já é essa, porque eu já faço há bastante tempo. Comecei na pandemia porque eu sou bailarina, e na pandemia a gente não podia dançar, né? Eu fui descobrir alguma coisa que eu pudesse mexer com o meu corpo. E eu descobri essa delícia que é fazer trilha, fazer rapel. Agora eu tô fazendo o curso de montanhismo no SEB, pra poder fazer coisas mais desafiadoras pela idade, né? Eu comecei a dançar com 40 anos, tô com 82, mas sempre quis desafiar o corpo. Sou acrobata pela dança, faço qualquer tipo de acrobacia. Todo desafio que utilizar o meu corpo, eu tô topando. Mas com segurança, com disciplina e com respeito também ao cavaleiro que tá dançando comigo. Devido a ser muito presa, por eu ser filha única, casei muito cedo, mas também vi o ver muito cedo. Aí vieram os filhos, cuidei dos filhos, cresceram, eu ganhei o mundo. Então, pra mim agora eu não tenho mais limites. Se todos os limites com o ar, com a terra e com o mato, eu tô me dando bem, então eu vou continuar com isso e cada vez melhor. Não tenho vontade de fazer a queda de avião, que é o paraquedas, né? E nem asa delta, porque isso já não depende de mim, já depende da natureza. Então eu posso ter toda a técnica, ter toda a teoria, porque a natureza, na verdade, é que vai me guiar. Porque se o vento mudar, pode acontecer alguma coisa. E eu não gosto de correr risco. Eu gosto de ter pé no chão. Tudo que eu faço tem que ser com pé no chão. Tudo pensado, tudo com método, tudo com treino, tudo com prática, pra dar certo. Não gosto que nada dê errado na minha vida. Meu maior sonho é o Everest. E eu vou conseguir, desde que eu arrume pessoas loucas que nem eu. Opa! Já aqui, ó. Já arrumei uma. Eu encaro com coragem. Conselho da vida, faça tudo programado. Não arrisque sem pensar. Programe-se. Porque só na programação é que você consegue o resultado que você espera que aquilo dê. Normalmente, as pessoas chegam a uma certa idade e acham que não tem mais nada pra viver. Não tem mais nada pra fazer. Ou então já estão muito cansadas. Ou estão com problema de corpo, de ossos. E isso aí é que dificulta a pessoa viver um pouco mais. Em consequência disso, vem a ansiedade, vem a depressão, vem a solidão. Porque se você não tiver um projeto de vida, a sua vida acabou o motivo. Você não tem mais motivo pra viver. Porque quando a gente pergunta a uma pessoa de idade, poxa, você pensa em fazer o que? Ah, eu não penso mais nada. Meus filhos já casaram, eu me formei, comprei uma casa na praia, tenho meu apartamento na zona sul. Quero mais o que da vida? Eu pensei, ah, não quero nada disso. Eu quero é viver a vida. Porque o que você leva da vida é o que você vive nela. É o verdadeiro motivo de você continuar vivendo. É acordar um dia e pensar no que você vai fazer. Porque você tem ali projetos. Se você não tiver projeto, o universo te tira daqui. Porque o que você faz aqui? Só reclama da vida? Só faz tempo, só vê televisão? Isso não é vida. Vida é você estar em contato com outras pessoas. É você passar as coisas pras outras pessoas. Isso é viver. É você trocar informação, é trocar experiência. É aprender mais, porque a vida é um eterno aprendizado. E é assim que a gente vive na velhice. E é assim que você não se sente velha, porque eu não me sinto velha. Vamos fazer umas fotos suas? Sim, sim, com vontade. Jovens do meu Brasil, saiam do computador, venham viver junto à natureza. Ter outros prazeres, outros desafios, outras emoções. O computador não dá emoção, não. Joguinho, besteira, depois que você mata todos os inimigos, acabou. Aí você vai entrar em outro jogo. E qual é a graça? Você não sai dali, só come sanduíche, engorda pra chuchu. E depois, como fica a sua saúde? Vai chegar a que idade fazendo isso tudo que eu faço? 82 anos. Saiba viver. E depois, como fica a sua saúde? Nossa Sena. E aí você vai entrar. E aí? Parad 할 Ef naval com opão